E hoje na Agenda Cultural, o Carlos Carlos foi na exposição intitulada Para Estar Mais Perto, lá na Universidade Metodista de São Bernardo, que contém ilustrações, quadrinhos, tirinhas, mangás e cartoons. Além disso, ele foi às ruas da cidade de Mauá para pegar as tradicionais dicas culturais com o povo para todos nós no final de semana. Confira. Hoje eu estou aqui na exposição para estar mais perto da Universidade Metodista de São Bernardo e essa é a nossa dica cultural da semana. Eu vou conversar com o curador da exposição. Fala aí, o que o pessoal vai encontrar de interessante aqui na exposição? O pessoal vai encontrar uma exposição de quadrinhos, ilustrações, mangás e várias formas de desenho que falam sobre responsabilidade social, sobre cidadania, para fazer com que as pessoas não percam as gentilezas do dia a dia. Eu vi também que para quem gosta de tecnologia tem uma interatividade aí que pode rolar. Como que é isso? O espectador pode interagir com os textos que eu escrevi sobre a obra do artista. É só ele ter um celular conectado à internet. Ele pode vir aqui, escanear o QR, que é um código de barras, e ele tem acesso a todos os textos que foram escritos sobre as obras. Já estou aqui em Mauá, agora vamos para as dicas das ruas. Tem alguma dica cultural para esse fim de semana para passar para a gente? Não tenho. Nadinha? Nada. Deixa eu passar uma dica para você então, pode ser? Pode. Em São Paulo vai ter, a partir de 17 de agosto, o maior festival de marionetes do Brasil com grupos de artistas nacionais e internacionais, no SESI São Paulo. E aí, se interessou? Bacana, eu escutei na televisão, se eu não me engano. Te vejo lá? Pode ser que sim. Tudo pode acontecer? Pode, claro. Tem alguma dica cultural, alguma coisa legal para fazer esse fim de semana? Não, não tem nenhuma. Também não. Aqui em Mauá, o que tem de bom? Que eu conheça nada. Então eu vou dar uma dica para você em Mauá, pode ser? Pode. Está rolando uma exposição do Paulo Dude, é um artista de Embu das Artes. Ele traz para o Museu Barão de Mauá uma exposição de telas com efeitos de ilusão de ótica. A exposição chama Concretismo e Geométrico. E aí, o que você achou? Muito interessante. Se der, eu vou lá sim. Você tem alguma dica cultural para passar para a gente nesse fim de semana ou nessa próxima semana? Não, não tenho nada. Deixa eu te passar uma dica então, pode ser? Pode, pode. Vai rolar na Zona Leste de São Paulo um festival VAP Brasil com o tema Eu Africanizo São Paulo. São diálogos e seminários, oficinas, pocket shows, artes visuais e verbais. Na real, é um evento multilinguagem de afirmação da cultura afrodiaspórica. Conhecer mais a cultura negra, as próprias raízes, o que você acha? É bom. Fala aí, velho. Você tem alguma dica cultural para passar para a gente no fim de semana? Estou sem dica nenhuma no momento. Vai rolar uma festa italiana aos finais de semana em São Caetano. É uma festa que vai rolar comidas, bebidas típicas. Vai ter também um festival de cinema, de filmes italianos. Gosta de um nhoque? Sou. Uma lasanha? Com certeza. E de uma italiana? Também, isso é legal. Esse Carlos Carlos, a última pergunta, enfim. Mas é um belo molde, gosto dele. E para você que precisa de uma dica, é só conferir aqui no seu jornal de sexta-feira, porque sempre vai ter uma para você.